Eu vim aqui pra adorar, a Vitória não é produto, eu sou uma adoradora, tá bom? Então eu quero dizer pra vocês que como um produto, eu vou me retirar e não vou ministrar aqui hoje porque eu não sou produto, eu sou adoradora. Primeiro o pastor não ia trazer ela, viu? Quem pagou isso fui eu, o pastor da igreja que pagou. E o pastor da igreja aqui faz como o pastor manda, não é como que é não. A Lua e Jesus, ela é produto na verdade, tá bom irmão? Vamos ouvir a Lua e de Jesus. Saudações musicais, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Fábio Valverde e vou mostrar aqui nesse vídeo, gente, mais uma vez Vitória Souza aí no olho do furacão. Como se não bastasse já os últimos acontecimentos, dessa vez ela se envolveu aí numa questão constrangedora, num culto em uma igreja Assembleia de Deus em Catanduva. Vou mostrar também a fala do pastor que se pronunciou nas redes sociais no dia de hoje. Quantos deram pra adorar Jesus aqui nesse lugar? Queridos, eu quero deixar algo claro aqui pra vocês. Eu não vim aqui como estrela, eu não vim aqui como artista, eu não vim aqui como um produto, eu vim aqui pra adorar Jesus, aqui é um culto. Amém? E quem me acompanha aqui, deixa eu ver quem me acompanha. Glória a Jesus que vença. Quem me acompanha nas redes sociais, sabe que a Vitória tem uma palavra, a Vitória tem uma ministração, e foi passado um cronograma pra mim, que eu estaria ministrando aqui hoje. Bom, você vê que ela já aproveitou ali o momento em que ela pergunta pro público ali, quem me acompanha aí, quem me acompanha. Por quê? Porque ela tem muitos seguidores, então se muita gente levanta o braço ali, né, aí tipo assim, ela ia mostrar pro pastor ali da igreja que ela tem muitos conhecidos. Aí ela vem e fala, A Vitória Souza tem uma pregação, né, ela falando dela mesmo na terceira pessoa, uma coisa assim que fica meio estranho, soa meio soberbo, né, quando você cria um personagem, na verdade, é meio estranho isso aí. Entendeu? Só que o pastor disse que eu tenho que ter 30 minutos, porque eu sou um produto, tá bom? Porque ele me pagou, e é por isso. Mas, irmãos, eu quero dizer que graças a Deus nós não cobramos, porque, pela lógica, o valor que nós pedimos é o combustível, uma ajuda de custo pra gente comer na estrada. Eu não cobro muito caro não, irmão, porque eu não acho justo, tá bom? Bom, acho que ela deu uma enrolada aqui, né, porque primeiro ela diz que não cobra, depois ela diz que cobra só uma ajuda de custo, e existem vários outros relatos aí de valores bem altos que ela já cobrou. Então, ficou uma coisa assim meio, né, vamos continuar. Então, eu quero dizer pros irmãos que meu papel foi feito, eu cheguei aqui, passou o cronograma, depois mudou. Glória a Deus! Eu vim aqui pra adorar, a Vitória não é produto, eu sou uma adoradora, tá bom? Então, eu quero dizer pra vocês que, como o pastor me vê, como um produto, eu vou me retirar e não vou ministrar aqui hoje, porque eu não sou produto, eu sou adoradora. Glória a Deus! Vai por Deus! Ela ficou bem chateada aí, parece que houve ali um desentendimento, um desencontro ali, porque ela tinha sido contratada pra ministrar, como ela disse, mas ela não... Ministrar o quê? Seriam louvores ou pregação? Pelo que eu pude averiguar, ela tinha sido contratada, depois eu vou botar a fala do pastor também, pra ministrar a palavra. E aí ela teria usado esses 30 minutos aí, ou a metade desse tempo cantando, né, e, ao que parece, ela iria ter 50 minutos, e na hora ali o pastor mudou pra 30, e ela não gostou disso. Mas vamos continuar, porque tem mais coisa aí, tem mais coisa, vamos ver. Meus irmãos, rapazes do Senhor Jesus, primeiro o pastor não ia trazer ela, viu? Por todo escândalo que aconteceu, o pastor não ia trazer, ele não nos perdoa, tá filha? Mas queria ela, irmã, tá bom? Nós não trazemos, nós não íamos trazer ela pra nossa igreja. Muitos obreiros, mas eu, quem pagou isso foi eu, o pastor da igreja que pagou. E o pastor da igreja aqui faz como o pastor manda, não é como o que é, não. Aleluia Jesus, ele é produto na verdade, tá bom, irmão? Vamos ouvir a lei de Jesus. Fio, tira ela aí, irmão, irmão. Paguei. Três minutos, tchau, fio. Beijo. Levante a sua mão, vamos aos céus. Bom, e o pastor pegou o microfone ali, a primeira coisa que ele veio dizendo é que ele não ia chamar a Vitória Souza, não ia chamar. Ele chamou por quê, então? Poxa, então, assim, tem coisa que não dá pra entender, sabe? Se ele sabia como era a pregação dela, e, aliás, ele chamou ela pra ministrar e ele já sabia como era a ministração dela. Chamou por quê, então, né? E eu achei que ele foi um pouco arrogante aí também nas palavras dele, também não mostrou humildade aí, não. Eu, sinceramente, não gostei da abordagem dele. Isso aí é uma coisa que o pastor, o servo de Deus, ele tem que trabalhar na vida dele pra ele ter sabedoria nesses momentos, né? E essa questão de produto, gente, é uma coisa, assim, muito pejorativa, né? A gente sabe que o mercado gospel trata de produtos mesmo, infelizmente. Mas ver isso, assim, no seu e da igreja, a pessoa tratando uma a outra como produto, é uma coisa que entristece a gente, né? Porque não era pra ser dessa forma. Vamos ver aqui o vídeo dele que saiu hoje, ele dando uma explicação sobre isso. E no segunda-feira, Vitória, que foi convidada pra pregar, não foi pra cantar. Cantar, nós trouxemos Helene de Jesus. Só que como eu sou o pastor da igreja, eu que paguei, eu posso, eu como pastor da igreja, eu tenho todo o direito de mudar o cronograma do meu trabalho, porque eu sou o pastor da igreja. E eu mudei, na hora eu mudei. Eu falei, agora quem vai entrar vai ser primeiro a Vitória. Eu mudei o cronograma, por quê? Por que eu mudei o cronograma? Porque eu achava que nós queríamos um tempo maior com a Helene. Porque, na verdade, o nosso foco não era a Vitória. O nosso foco era a Helene de Jesus. Os irmãos precisam entender uma coisa. Não foi dinheiro de igreja. Não, a igreja não tirou um centavo da igreja pra pagar nenhum trabalho desse. Então, tudo, eu, pastor Everton, eu que, eu assumi todo o propósito, porque foi um propósito entre eu e Deus. Não foi a igreja que pagou. Então, o comentário é que dinheiro foi de igreja. Não, eu não tenho dinheiro de igreja. Eu sou o tipo de pastor que eu não uso dinheiro de igreja pra fazer nenhum evento. O dinheiro da igreja, a finalidade do dinheiro da igreja é para os órfãos e as viúvas. Então, a Vitória foi o genciador que falou, pastor, traz a Vitória porque ela vai trazer jovem. O caixão dela foi 3 mil, você pode olhar no vídeo, e ela comenta assim, que ela foi com ajuda de custo. E eu depois, no final, falei, eu paguei, foi 3 mil reais. E se eu paguei 3 mil reais, ela simplesmente pegou o microfone e já foi pular. Não, ela não respeitou o pastor que contratou ela. E mesmo que eu determinei que era 30 minutos, se ela fosse uma pessoa sábia, inteligente, devido a toda a repercussão que está acontecendo com ela, ela pegava o microfone, fazia os 30 minutos bonitinho, e daí o próprio Deus poderia determinar que ela fazia mais. e aí ela mostrar para as pessoas que tudo aquilo que estava acontecendo era uma inverdade, mas ela não aproveitou a oportunidade que Deus deu. E o problema maior não foi ela, não foi a Vitória. O problema foi os... Acho que era empresário dela. E o que está acontecendo, meu filho? Ele falou, o horário dela é 30, é 50 minutos. E eu falei para ele, quem determina o horário sou eu, eu sou o pastor da igreja. se eu dizer para ela que ela não vai cantar, que ela não vai pregar, eu vou determinar, eu paguei. Então eu sou o dono da festa, eu paguei, e eu contratei e faz do jeito que eu quero. E aí ele ficou bravo e foi falar para o pai dela que eu disse que ela era um produto. Mas vendo o áudio, no vídeo, alguma coisa, eu falei produto. Eu falei produto depois que ela falou. Depois que ela falou, o pastor disse que eu sou um produto. Aí eu disse sim. Eu falei, realmente, se você está dizendo que isso é um produto, isso é um produto, porque eu estou comprando. Se eu estou comprando, eu estou comprando o quê, irmão? Quando nós compramos alguma coisa, nós compramos o quê? Nós não compramos um produto? Meu irmão, é brincadeira, né? O dono da festa mesmo não estava presente na festa. A festa era dele, como ele disse. E ele disse que o foco era a Elane. Mas a Elane já era de Jesus. Olha, só rindo mesmo para a gente não chorar, porque é uma coisa que vou te contar. Está tudo errado. Olha, na minha opinião, aí não tem nenhum santinho aí. Para mim, as duas partes estão erradas. Sinceramente, tanto a pregadora lá, tanto a Vitória, quanto esse pastor Everton, também está errado. Contratou ela por quê? Já sabia de como ela prega e já sabia também das polêmicas que estão acontecendo. E aí, como ele mesmo disse, para trazer os jovens, traz a Vitória para atrair os jovens. só que quando você trai os jovens que seguem uma determinada pessoa, você vai trazer um perfil de público ali que vai esperar uma coisa que eles gostam de ouvir. Entende? Então, é muito complicado isso. A pessoa tem que ter essa percepção, esse feeling. Entende? Então, aí, para mim, foi bola fora dos dois. Os dois estão errados, na minha opinião. O que acontece, gente? O que acontece? Olha só. Ela recebeu uma proposta, iria, então, como ele falou, ter 50 minutos. Aí, o tempo dela foi reduzido. e aí, ela não gostou. Não gostou de ter seu tempo reduzido. Eu entendo ela, porque ela pode ter se planejado para usar aqueles 50 minutos ali de alguma forma e não ia poder concluir o que ela tinha planejado. Talvez ela tinha planejado cantar 10, 15 minutos e pregar a meia hora. Então, eu compreendo. Só que, assim, como ele precisou reduzir o tempo dela se apresentar, eu acho que ela poderia vestir a camisa da humildade aí, vestir a camisa da humildade e usar esses 30 minutos que ele cedeu. Por outro lado, gente, eu vejo muito, isso acontecer muito desses líderes, esses pastores aí, acertarem uma coisa com os cantores, ou até pegadores mesmo, chega na hora mudar. Isso também não é certo, não. Porque eles acertam uma coisa com os cantores ou convidados, missionários, enfim, chega na hora muda. Uma vez ou outra, tudo bem, mas eles gostam de fazer isso corriqueiramente. Já aconteceu comigo mesmo, eu sei, porque eu já sou antigo de igreja, já aconteceu comigo, olha, já aconteceu comigo uma vez, sabe o quê? Eu fui, me convidaram para tocar na igreja, eu estava fazendo um projeto instrumental, é um amigo meu. instrumental de músicas cristãs, né? Então a gente ensaiou a berça lá para tocar, eram duas músicas. A gente foi lá, montou tudo lá no púlpito, as duas guitarras, as duas caixas e tal. Vocês acreditam que o culto rolou? Eles chamaram várias pessoas para se apresentar, teve um grupo lá de vozes, eram cinco cantores, né, que faziam um grupo de vozes, eles cantaram cinco músicas, cinco, acabou o culto e a gente não foi chamado. Você tem noção do que é isso? Pô, então assim, eu entendo, por um lado, o artista, o artista cristão, entre aspas aqui, porque acontece muito dessas coisas também, isso chateia bastante a gente. Ah, e só uma observação aqui que a gente não recebeu nada, tá? Dessa vez que eu e esse amigo meu a gente foi, o Rafão, a gente não recebeu nada, a gente não cobrou nada, nem lanche a gente ganhou, nem lanche. Então essas igrejas também são muito complicadas, quando o cara é famoso, eles pagam para eles irem lá, né, recebe cheio de pompa, mas quando a pessoa ainda não é conhecida, complicado, a gente vai no amor, mas toma prejuízo também. E com relação ao pastor, e aí englobando outros também, eu vejo que muitos deles se acham donos da igreja, esses pastores, geralmente, eu vejo muitos, né, esse aí me parece ser um típico exemplo, eles se acham donos da igreja, eles que mandam, eles determinam. A igreja é como se fosse uma empresa deles, entendeu? A igreja é uma empresa, as pessoas são seus servos, seus funcionários, alguns sócios, entendeu? Então é mais ou menos nessa levada que eles entoam, uma coisa completamente errada e contrária à Bíblia. Bom, mas eu quero saber a opinião de vocês aí, deixe um comentário de vocês aí embaixo, o que vocês acharam aí desse entreveiro aí? Fala aí pra mim, quero saber de vocês. Eu vou ficando por aqui, espero vê-los no próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço e saudações musicais. Bye, bye.